Atomic Hates, hábitos atômicos. O que é isso, Lili? O que são esses hábitos atômicos? Você acabou de dizer que não é para fazer nada com pressa, que você tem que fazer uma coisa de cada vez. Pequenas conquistas levam a grandes transformações. É exatamente isso. Pequenas conquistas levam a grandes transformações. Olha que coisa mais interessante. Veja só, você sabia que pequenas mudanças podem gerar grandes resultados? Está aqui. Olha que coisa mais bacana para você. Ler apenas 15 páginas de um livro por dia, aqui gera para você 420 páginas lidas em um mês. Presta atenção. E 5.040 páginas em um ano. Então veja, Lili, eu não consigo ler livros. Mas você quer sentar? Depois de um dia exaustivo de trabalho. Agora a minha vida se transformou porque agora eu sou uma leitora eficaz de livro. Aí você senta e aí começa. E nada começa. Sua cabeça não funciona. Aí você começa um livro e você para e fala, está vendo? Eu não dou conta. Lembra? Ciclo, ciclo tóxico da procrastinação. Eu não dou conta, eu paro. Aí fica 500 livros na cabeceira da sua cama e você não continua. Ele diz o seguinte, em vez de querer ler o livro inteiro, comece querendo ler 15 páginas por dia. Você acha que dá conta 15 páginas? Então vamos fazer diferente? Vamos ler 15, não? Vamos ler 5 páginas por dia? Aí vai diminuir um pouco aqui, né? Ele fala o seguinte, considerando o livro, que o livro possui em média 250 páginas, você vai conseguir ler 20 livros em um ano. Isso é impossível, Nelly. Eu jamais vou conseguir ler 20 livros em um ano. Se você acredita nisso, você está certo. Agora, se você acreditar que é possível você começar com 15 páginas, você consegue chegar aos 20 livros. Esse aqui, gente, é o autor do livro. É o James. James é autor e palestrante focado nos hábitos e como eles têm potencial para apoiar o aprimoramento pessoal. A escrita aqui desse livro é simples, tem exemplos, tá? E sugere na obra ou diretrizes para descontruir rotinas ruins e desenvolver as boas. Tudo isso através do aprimoramento e identificação dos hábitos. Então esse livro aqui foi um best-seller, tá? Começou timidamente, eu estava lendo na internet, mas depois o pessoal começou a gostar, falou, pá, faz sentido, faz sentido, faz sentido. E aí o New York Times disse, este livro é sensacional. Vamos lá. Segundo eles, fundamentos. Os hábitos são juros compostos da melhoria pessoal. Melhorar um por cento a cada dia gera uma mudança gigante no fim da jornada. Vili, o que é melhorar um por cento? Veja só. Preciso beber mais água. Quantos copos você bebe? Seis. Ah, vou comprar então uma garrafa de cinco litros e colocar do lado da minha mesa. Não. Você bebe, você precisa tomar oito copos por dia? Você só toma cinco? Beleza. Coloque mais um, seis. Coloque uma garrafinha um pouco maior. Coloque um pouquinho maior, coloque um pouco maior. Um por cento no final do mês, você já está tomando a quantidade de água suficiente. Aí sabe o que acontece com a gente? Muito engraçado, né? A gente sai de alguns cursos de autoconhecimento. Você sai dessa live aqui. Aí você fala, bora, vou passar no supermercado, vou comprar uma garrafa maior, vou comprar uma agenda melhor, vou comprar um celular melhor. E aí vocês começam, a gente começa a trazer coisas para a nossa vida que não fazem parte. Que não vão dar continuidade. Aí eu compro a garrafinha. Acontece isso com vocês? A gente compra a garrafinha e a garrafinha está lá. Não, mas eu fui num curso que o rapaz falou que se eu pendurar uma caneca no pescoço, fica dois dias que a caneca é no pescoço. No terceiro dia a caneca cai pro chão que você não quer nem ver. Não porque ele falou que eu tenho que comprar um Palmer, um Planner, não sei o que, para escrever, para dizer, aí você compra, cola na parede, fica lá aquele negócio. Aí eu tenho que agora eu vou malhar. A partir de hoje, ele falou, vou malhar todos os dias. Vou comprar bicicleta, ergométrica, vou pôr na minha casa, cabide. Vou comprar esteira, gasto R$ 800, cabide. Quer começar a fazer alguma coisa? Suba a escada. Você mora no quarto, andar? Suba a escada. 1% Você vai começar a se sentir melhor? Vai começar a ter mais dopamina, que é a sensação do prazer. E eu estou conseguindo, e que legal, daqui a um dia você está acordando 7, 8 horas da manhã fazendo uma caminhada boa. 1%. Vencedores e perdedores, essa é boa, possuem os mesmos objetivos. O que diferencia são os sistemas utilizados por eles para alcançar esses objetivos. Vencedores e perdedores possuem os mesmos objetivos. Na minha linguagem, se você achar que você consegue, você está certo. Se você achar que você não consegue, você também está certo. O que diferencia uma vencedora, porque eu me considero uma vencedora de uma pessoa que é na cabeça dela, ou ela está tendo ações de perdedora, são sistemas que eu utilizo. Gente, as quatro leis da mudança do comportamento, segundo o nosso autor de Atomic Hates. Primeira lei, torne o hábito óbvio. Essa, gente, eu até anotei aqui para vocês, para vocês entenderem o que é tornar o hábito óbvio. Ele chama de gatilho. O que vai gatilhar na tua cabeça? Ele fala o seguinte, falamos da água. Vamos falar da água de novo. Ele fala que para a gente tornar o hábito óbvio, a gente tem que mudar e transformar o nosso ambiente. Ele diz, se eu preciso beber mais água, eu vou colocar garrafinha de água perto, eu vou colocar as coisas mais próximas de mim, eu vou colocar mais copinho próximo do meu trabalho, da minha mesa de trabalho. Então, eu vou transformar o ambiente para que meu hábito se tome óbvio. Ele diz, quero ler mais, então eu vou colocar mais livros próximos de mim. Vou deixar ali mais pertinho para que eu possa vê-los. Eu vou adquirir novos livros. Eu vou entender, ele diz. E aí agora por mim aponta e risco, tá? Só agregando valor. Se eu sou mais visual, auditivo ou sinestésico. Se para mim é muito mais interessante pegar um livro, ouvir um livro, escrever alguma coisa, um pensamento, um sinestésico, ele precisa sentir. O visual, ele precisa ver, então ele pode ler. O auditivo pode ser muito bom para ele. Ouvir os nossos pocketbooks. Ouvir, colocar no fone de ouvido e ouvir ele contando a história de um livro. Tá? Torne o hábito óbvio. E ele diz o seguinte. Para o contrário, é a mesma coisa. Para você deixar um hábito ruim, também deve deixá-lo óbvio. Olha como ele fala. Gatilhos invisíveis. Então, por exemplo, eu quero, mude o ambiente, eu quero ficar mais tempo longe do celular quando eu estou com a minha família. Ele diz, deixe o celular em outra sala. Eu quero parar de deixar a soneca transformar a minha vida. Então, quando eu coloco meu celular para despertar, em vez de eu colocar ele embaixo do meu travesseiro, ele diz, coloque na cozinha. Ele vai começar a tocar, a partir daí você já levantou, daí você não volta mais para a cama. Ele fala, qual o outro hábito que você quer tirar? Lili, eu quero tirar o hábito de comer demais na hora do meu almoço. Ele diz, então, gatilho invisível é, tire a quantidade de comida da sua frente, aquela quantidade de coisa, comece devagar, arrancando aquele monte de panela, ou você vai em um lugar onde põe aquele monte de comida sobre a mesa. Entende? Mude o ambiente. Fica óbvio. A segunda lei, segundo ele, é torne o hábito atrativo. O que é tornar o hábito atrativo, gente? Que dê prazer. Então, veja, eu preciso, vamos voltar a falar do emagrecimento? Vamos lá. Eu preciso emagrecer 10 quilos. E aí, na minha cabeça, já isso é um transtorno, isso é um problema, porque eu vou ter que ir para a academia. A academia é muito ruim, porque eu vou ter que ir caminhar, eu não gosto de caminhar, eu tenho que parar de comer. Olha isso, olha isso. Um sofrimento danado. Primeira coisa, torne um prazer. É fácil. Qual vai ser a minha estratégia? 80-20. Vou gastar. Não vou gastar 80% do meu tempo fazendo 20% de uma coisa que não me dá resultado. Vou fazer o contrário. 80-20, vou pensar. Como é que eu posso, nos meus 20% do meu tempo, como é que eu posso ter resultados maiores com pequenas mudanças? Ele dá um exemplo aqui para a gente o seguinte. Ele fala assim, deve ser divertido. O hábito que precisa, que você deseja, tem que estar com um desejo e uma necessidade. Isso é muito interessante. Ele fala assim, vamos falar da comida. Ele dá o exemplo de um cliente. Ele fala assim, eu quero assistir esporte, mas eu preciso ligar para o meu cliente. Ele fala, bom, o desejo é assistir um programa de esporte. A necessidade é ligar para o cliente. Então, você entra em acordo com você. Aí, você fala assim, vou ligar para três clientes. Depois que eu ligar para três clientes, eu assisto o esporte. Fica atrativo, fica gostoso, fica divertido. Vou fazer uma caminhada maravilhosa pela manhã, vou abrir mão de dois pães e vou comer um. Porque eu gosto de pão, eu me desejo comer um pão. Mas é necessário eu fazer uma caminhada? É necessário eu diminuir, então, a minha quantidade de alimentação? É necessário eu ter uma agenda? Vamos falar de trabalho, aí você que está no seu trabalho. É necessário. Mas qual é o seu desejo? Ter mais tempo livre? Então, para você ter o tempo livre, você tem que pensar no que é necessário. Para eu ter o tempo livre, eu preciso ocupar meu tempo de forma mais produtiva. A terceira lei, segundo ele, opa, tome o hábito fácil. Não pode ser difícil. Se você quer mudar a comunicação com os seus liderados, você não vai pegar e vai lá para os Estados Unidos fazer um curso gigantesco, aí vai fazer o orçamento e fala assim, ai, como é difícil. Não. Você vai começar a ler outras coisas. Você vai entrar, pode ser, na nossa plataforma, a gente tem vários cursos de liderança, tem o meu curso de oratória, tem o meu curso de atendimento, enfim, tem várias coisas. Você vai começar devagar, ler um artigo, começar a se perceber, conhecendo as suas emoções. Torre um hábito fácil. Ele dá um exemplo o seguinte. Em vez de você colocar assim, eu preciso ler mais livros, ele coloca do lado. Ler mais livros passa a ser, ler uma página do livro. Começar a estudar para o concurso, olha o hábito fácil, abrir o meu caderno. Ter mais organização, ele diz, adquiri uma agenda. Ter melhor comunicação, assertiva e cientificaz com meus liderados, ele põe, vai passar a ser, observar mais como eu falo, um passo de cada vez. O último, a última lei, torne o hábito satisfatório. O hábito, gente, tem que ser satisfatório. Por quê? Porque, senão, você não mantém. Nós já falamos aqui de várias leis que têm sido trabalhadas, várias vertentes do aprendizado. Um deles é o que eu falo, quando você repete por 20, 20 e tantos dias, ou 21 ou 30 dias, você já tem aquilo como um hábito novo. Seja bom, seja ruim. Lembra dos perdedores e dos vencedores? Você escolhe onde você quer estar. Então, ele tem que ser um hábito satisfatório para você continuar. E aí, a dica do James é que tenha repetição. Mas, para ter repetição, nós precisamos comemorar. Nós podemos ter isso de duas formas. A automotivação, ou seja, parabenizando a você mesmo pelas pequenas conquistas. Disse em um meu programa, que vai hoje ao ar, no site do jornal aqui de Juiz de Fora, que eu tenho um programa lá, que é Tribuna de Minas, eu falei sobre automotivação e comunicação. E eu disse o seguinte, se você tem uma meta de 100 clientes por dia e hoje você conseguiu falar com 99, comemore, quando comparado com ontem, que você só atendeu 50. Então, comemore as suas conquistas diárias e repita os comportamentos que deram certo. Fica claro isso para vocês? Então, se a sua meta, para ela ser uma meta satisfatória, você tem que fazer. Então, se você vai subir as escadas do seu apartamento, que você comemore. Hoje eu vou subir só dois andares, amanhã eu vou subir três andares e começa a comemorar. Uma dica que ele dá é, você vai começar o hábito de ir para a academia, que você faça um xizinho dizendo, eu fui e comemore. Porque aí tem a repetição. Aí fala o seguinte, o nosso cérebro, aqui minha escolinha está a gente, o nosso cérebro precisa de recompensa imediata. Então, recompense seu cérebro com o que você tem de melhor que a sua comunicação interna. Então, se você hoje conseguiu fazer alguma coisa diferente de ontem, dentro da mudança do seu novo hábito, comemore. Se parabenize. Escreva na casa, né? O pessoal, esse professor de Harvard, ele fala assim, coloque frases, coloque textos, quadros, livros, coisas que tragam palavras que te automotivem, que te parabenize por você estar aqui. Ter o livro com você, se você curtiu, é fácil, fácil. Nas nossas redes sociais, na nossa plataforma, você encontra o link para você adquirir este livro aqui, com todos os detalhes e os exemplos muito, muito fáceis de você começar a colocar em prática. Eu estou com vocês, eu acredito em vocês e eu tenho certeza. Esta semana, a gente vai conseguir, um passo de cada vez, transformar pequenos hábitos em grandes mudanças na nossa vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho